MEC, MEC, família, daqui foi o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, Dom Alfonso Nunes enaltece João Lourenço por este empenhar-se no combate à fome. Sindicato dos jornalistas preocupado com o silêncio da erca sobre a cobertura pública de congresso do MPLA e Unita, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manique. E a família, seguiu-nos aqui o site, né, Lilo Pasta News, é isto mesmo, Dom Alfonso Nunes, o bajulador, né, enaltece João Lourenço por este empenhar-se no combate à fome. Alfonso Nunes, você é um cuzão, bro, tá entendendo? Eu sou, pra quem não sabe, eu sou otocuísta, fui batizado na igreja otocuísta, tá entendendo? E, ah, fui batizado na igreja otocuísta, né, eu não reconheço Afonso Nunes como meu bispo, como meu não sei o que, não reconheço, nunca reconheci, porque esse é um vagabundo, tá entendendo? É um bajulador, tá entendendo? Eu tenho pena da minha mãe que fica a seguir esse bajulador, tá entendendo? Juro mesmo, tenho pena da minha mãe e das minhas irmãs, tá entendendo? Pena! Tá entendendo? E minha mãe tá passando fome, a minha mãe tá passando fome. Tava em falar que esse vagabundo que enalteceu João Lourenço por causa dos feitos que tem, ou melhor, do empenho que ele tem dado pra combater a fome, pra acabar com a fome. O próprio João Lourenço que disse que a fome é relativa, não existe fome em Angola, é má nutrição, tá cidade já de cientista. É lamentável, Afonso Nunes, tenho pena da minha mãe e das minhas irmãs que ficam a seguir você. Lamento dizer, eu sou otocuísta, fui batizado na igreja otocuísta, cresci na igreja otocuísta, mas nunca reconheci esse vagabundo como meu líder, nunca. Por que que eu nunca reconheci? É um bajulador familiar, tá entendendo? As pessoas odolatram, odolatram até agora, os seus fiéis odolatram, tem fiéis que tá passando fome. E eles lá incentivam na igreja a votar no MPLA. É lamentável. Tá entendendo? Antes de entrarmos na matéria, quero pedir pra você internar o teu patriota angulano, por favor, eu te peço, vá atualizar o seu registro eleitoral. Você que não tem, vá adquirir. Tá entendendo? É muito importante, porque só assim teremos alternância no país, conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior. Sabe por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos, é o nome que nós conhecemos e é o presidente que nós queremos para governar esse país. Vá atualizar seu registro eleitoral, vá adquirir seu registro eleitoral, é muito importante, ok família? Já. Agora, vocês querem ter contato com o Jota Privado, poder conversar com o Jota Privado, esse é vocês irem na descrição do vídeo, tem lá o primeiro link em meu Instagram. Me siga no Instagram, por favor, ok família? É basicamente isso. Siga minhas redes sociais, as nossas redes sociais, da página, do canal, tudo, tá entendendo? É basicamente isso. Vocês querem anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, é só vocês irem na descrição do vídeo, tem nos contatos para isso. Então, sem mais blubos, sem mais blubos, vamos aqui para a notícia. E a família, segundo escreveu aqui o site do RioPasta News, Dom Alfonso Nunes enaltece João Lourenço por este empenhar-se no combate à fome. Tá entendendo? O líder da igreja tocoísta em Angola, Dom Alfonso Nunes, foi nesta terça-feira, ou nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, recebido no Palácio Presidencial pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e, na ocasião, ambos abordaram aspectos ligados à atividade da referida congregação religiosa. A saída do encontro do bispo tocoísta disse ao jornalista que aproveitou o encontro para expressar ao chefe de Estado gratidão pelos esforços empreendidos na luta contra a fome que afeta alguma população angolana. O religioso fez saber ainda que a igreja, de uma maneira geral, deve ser um parceiro do governo na resolução de certos problemas. Mas você não faz porra nenhuma. Os 55 milhões que você recebeu da zona angolana, um dia você vai pagar. Aquela igreja lá em Luanda construiu com o dinheiro público. Tá entendendo? Os 55 milhões de dólares que você recebeu do MPLA, né, do nosso dinheiro público, da zona angolana, você um dia vai pagar, Dom Alfonso Nunes. Tá entendendo? Pra mim você não é dom, você é um bajulador. Lambicu. Eu falo isso mesmo. Ah, mas eu tô aprovado, você não tem medo disso, tua mãe, não sei o que. Mano, tô nem aí. Porque quem sustenta a minha mãe sou eu, tá entendendo? Nesse filho da mãe do Alfonso Nunes. Tá entendendo? É basicamente isso. Se eu não posso falar pra ela, mãe, não vai pra igreja, não sei o que. Isso ela que deve escolher. Mas ela sabe da situação. Agora, o líder dela vem falar aqui, a público, ah, porque nhoco, nhoco, empenhar a fome. Que porra de fome esse filho da mãe do João Alonso tá combater? Hã? Tá combater porra de fome nenhuma. Tá entendendo? E é lamentável uma pessoa que tem... Que, sinceramente, tem o pena dos fiéis do Dom Alfonso Nunes. Pena mesmo. Tá entendendo? Porque tem igrejas, tem igrejas que não há comida. Tão arrezado debaixo das quê? Das barracas em tudo, mas eu era Eva. E o filho da mãe tá aí. É milionário esse Dom Alfonso Nunes. É milionário. Ah, mas eu tô privado. Tá chateado porque ele é milionário? Não. Tô chateado. Ele pode ter dinheiro dele, porra. Tô chateado porque ele é bajulador lá em mi cu. Tá entendendo? Faz coisa. Parece que... Esse madia parece que são cegos. Nunca andam só comigo no avião ou no mesmo táxi. Vocês vão me ouvir. Juro mesmo. Vão me ouvir. Nunca andam só comigo no avião ou no mesmo táxi. Vão me ouvir. É lamentável. É lastimável. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Ok? E a família... Agora, fonte Lio, pasta News. E o site... E a Angola 24 horas traz aqui outra notícia dizendo que Sindicato dos Jornalistas, preocupado com o silêncio da ERCA sobre a cobertura pública do Congresso do MPLA e da UNITA. É o que disse lá noutra matéria. Tá entendendo, família? É isso mesmo. O Sindicato dos Jornalistas Angolano, SJA, manifestou-se hoje preocupado com o silêncio da entidade reguladora de comunicação social, a ERCA, face à postura da imprensa pública na cobertura dos congressos dos dois maiores partidos políticos, MPLA e a UNITA. Tá entendendo? Nós vimos... Olha, no Congresso do MPLA, até os madrões mexeram cadeira. Olha, uma notícia aqui agora, porque agora eles vão mexer a cadeira. É lamentável. Chegava membro... Pegaram um hotel público, centro do... O HCTA público, mais outro maior delá público dos Ministérios do Turismo, pegaram, colocaram lá todos os militantes do MPLA. De graça. Comida de graça, não de graça. É lamentável. O MPLA ainda não se encontrou. Não consegue descobrir instituição pública e o próprio partido deles. Tá entendendo? O Estado e o governo... Eles não sabem o que é partido e o Estado. Não sabem. Por isso tem pessoas burras que eu conheço. Tem pessoas burras que... Você chega pra ele... O que o MPLA defende? Não sabe. Mas está lá a defender. Olha isso. Tá entendendo? O que o MPLA... O que é Estado? O que é partido? Não sabe definir. Está lá a defender. O dinheiro vem do MPLA. O dinheiro não vem do MPLA. O dinheiro vem do nosso bolso. Seus cabrões. Burros. Analfabetos. Do MPLA. Tá entendendo? A posição expressa numa nota subscrita pelo secretário-geral Teixeira Canito. Considera uma omissão grave o posicionamento da ERCA. Postura que... Pode estar relacionada a uma composição político-partidária. Acrescenta. O SGA, que é o Sindicato de Jornalistas Angolano, está convencido de que é uma obrigação da entidade reguladora de comunicação social prestar atenção às críticas dos cidadãos endereçadas aos órgãos públicos, pois são, acima de tudo, contribuentes que exigem um serviço de qualidade. Sublinha-se na nota. A organização sindical refere que continua a defender a existência da ERCA, mas, porém, com uma composição e atribuições tais como estabelecidas na Lei de Bases de Entidades Administradoras Independentes, aprovada pelo Parlamento em outubro deste ano. O SGA não tem o menor dúvida de que a postura da imprensa pública da cobertura de dois congressos violou de maneira grosseira a Constituição da República de Angola. Lez-se no documento considerando que os meios públicos concederam um tratamento privilegiado ao partido MPLA, situação que não contribui para a promoção do pluralismo de informação e a paz social, os dois maiores partidos políticos angolanos, o Movimento Popular de Libertação de Angola, que é o MPLA, no poder, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, o NITA, o maior partido da oposição, realizaram este mês, no intervalo de uma semana, os seus congressos ordinários. A ERCA é constituída por 11 membros, dos quais 5 designados pelo partido com maioria no Parlamento, um membro indicado pelo governo, dois pelas organizações representativas dos setores, três pelos demais partidos com assentos na Assembleia Nacional, dos quais dois pela Unita, como maior força da oposição e último por indicação conjunta da Casa CEPRS FONTE, né, Angola 24 horas, ERCA também é outro CAP do MPLA, tá entendendo? ERCA também é outro CAP do MPLA, é lamentável, é lamentável, tá entendendo? É basicamente isso. E a família, o vídeo de hoje foi esse, se vocês curtiram, sabem fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque isso é uma notícia. Vocês não sabiam, estão sabiam a parte de nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família de santos, para aprender a família de santos, para aprender a família de família de leu continua, os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, não esqueçam a minha, que é muito importante, é tudo muito, até o próximo vídeo, é Miss TV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar a nossa maniga.